Fala aí galerinha, bom dia galerinha, beleza? Vocês tão legal? Porque eu tô legal Então galerinha, tamo aqui mais um dia aqui em Pouso Alegre aqui fazendo um rolezinho Tamo aqui na tal da Avenida Perimental aqui Famosa, conhecida aqui, não, 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 na cidade aqui não Então galerinha, hoje aqui não vai mesmo? Jardim América Vamo lá pro tal do Jardim América fazer um rolezinho Pô, cheio de... Cada motona chique aqui, ó, pra caramba Então galerinha, tem hora que eu falar pra você, engasga tudo Falta de água Falta de quê? Pelijar aquele joinha, aquele like aí, beleza? A minha irmã ali, ó E aí Sara, suave? E aí tu? E aí mãe? E aí mãe? Fala pra você aqui Dá uma voltinha aqui, dá uma leisinha aqui Deixa eu virar, virar a câmera aqui pra eu poder ver Também, fica muito assim também não Vira pra lá, vá Voltando aí, ó Ó, só fera, só máquina Se eu for escolher, eu escolheria qual? Fala aí, galera, vocês aí Se eu for escolher alguma das Mercedes Seria qual? A GLA 2000 Ou a SLK 200 É, olha que 2000 GLA 200 Ou a SLK 200 Fala aí Eu queria a SLK 200 Pequenininha, pretinha lá, ó Dá um naipe, vai vendo As motoca, as motoca As motoca Aí, pra quem curte quatro cilindros aí, ó Quarto caneca A XJ Caralho Pô, é a Teneré, mano Que muito louca Caralho Olha o palavrão Não pode Vamos sair daqui Porque isso não é perigoso Chama a polícia aí Achar que ia roubar O que que foi, mãe? É O que dá, olha aí, ó Cai 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 Cai, cai, é Cai Hã? Ah, é isso, cai, né? Eu achei que era cai Nossa, o agulzinho GTS, mano Olha, relíquia Sim, fecha um bar Aí você depara com isso daqui, ó Olha lá Fechado Estamos gelando A cerveja Volte mais tarde Aí, ó Tá vendo? O que é isso aqui? Paia Cigarrinho de paia Paga aí, né? Paga aí Não é isso nada Aí, ó Desse aqui aqui Era uma balada aí, ó Era um bar aqui E o pessoal desmontado Já era Já foi Já foi boa Hoje não é mais Vai vendo Diz que já foi boa É, já, né Olha aí Que da hora Bombeu de ferro O bagulho é como É chique, viu É só pra quem tem dinheiro Ah, mãe, ali, mãe O Itaú Fazendo o programa Propaganda do Itaú, né Aí, ó Pra quem gosta do rock Aí, ó Rock e pá Imagina se não tem uns droidão Com os cabelão, pá Como Pulando aí Deve ser bamba, olha lá Ih, ó Tem até estátua do Ornão É estátua do Elvis Sei lá se é o Elvis, não É Jimmy Hendrix, olha lá Não sei se vai lá pra vocês verem, ó Tá vendo Vou tirar aqui na foto Vou tirar a foto aqui Opa O retrato Peraí, calma aí Retrato É muito difícil aqui Peraí, calma aí Não consigo não Consegui E vai cair lá No final, no final do meu vídeo Aí vai estar aí, ó A estátua do Jimmy Hendrix aí Beleza? Galera, eu vou dar mais a caminhadinha aí Vamos encontrar mais alguma coisa da hora Mais interessante aí Aí eu volto aí, beleza? Botei pra filmar e foi Foi o lado errado Mas pegou os caras ali, ó Brincando de skate Tamo junto, é nóis Botei pra filmar e foi E aí E aí